Oi pessoal, enquanto aqui em Bossa tá nevando demais aí no Brasil, tá um calor, né? Eu quero cantar aqui, eu quero cantar aqui um Brasil tropical. Brasil de quatro cores. Tudo bem, vou viajar por aí, nas quatro cores do meu país. E é tão bom poder andar por aí, nas quatro cores do meu Brasil. Passado por Vitória, o coração me prendeu. Salvador na praia de Itapuã, água de coco e só olhar. Pro mar, que mar será, sei ou sei lá. As ruas sim, eu nunca vi, meu recebe de coragem. Mas que boa viagem, em Albucano por aí, eu vou por aí. Fortaleza é pra sonhar, todo o futuro e o meu presente é tão legal, tão legal. Em Teresina voltar, em São Luís te encontrar. Vinte semana em Belém, voltando pra Brasília. Já vem BH, Minas Gerais, tem tanta coisa pra se ver. Pobo bonito, povo querido, de Curitiba quero te ver. Pelo sol de Porto Alegre e Anílio, a felicidade é o que vou deixar. Florecer, só tantas flores pra se ver. Coreanópolis com você. São Paulo, quero dizer. Não me calarão a voz, eu quero te namorar. Existe algo entre nós. Tudo bem, agora eu quero voltar. Mas a saudade bateu legal. E é tão bom o poder andar por aí. Mas tá na hora de retornar pra te ver. Rio de Janeiro, eu amo você. Rio de Janeiro, eu amo você. Verde de Goiânia, o calor de Natal. Maracajú, João, Pessoa, Litoral. Rio de Janeiro, eu amo você. Uou, valeu.